O acidente foi registrado no sábado por volta do meio-dia na BR-163 no quilômetro 710. Conforme a concessionária que administra a rodovia, a saída de pista seguida de capotamento envolveu este veículo Fiat Uno com placas de sorriso. De acordo com um amigo do condutor, um dos pneus do veículo teria estourado, o que levou o motorista a perder o controle da direção. Pelo que chegou para a gente de informação, o condutor teve lesões leves, foi encaminhado ao hospital regional de Lucas, do Rio Verde, e o veículo ainda se encontra no local aguardando o atendimento da equipe PRF, a qual se encontra no município de Sinop, nesse momento, atendendo uma vítima também de uma saída de pista, provavelmente em decorrência de chuva no local. O motorista foi conduzido sem lesões graves, conforme a PRF, e levada para o Hospital Central de Lucas, do Rio Verde. A pista não precisou ser interditada pela Rota do Oeste, que encaminhou viaturas de guincho, resgate e inspeção para o local. Tchau! Tchau!